Amor, andei pensando no que me falo Seu amor, vou me seguir a cabo Não existe nada entre nós dois Amor, eu fiquei triste com essa presença Explode o peito, queima o coração Mas tenho que entender, só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar despassar E arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar despassar E arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor, eu andei pensando no que me falhou Seu corpo se acaba Que não existe nada em trás do mundo Amor, eu fiquei triste com essa decisão Esclare o peito, queimou o coração Mas tenho que entender que só vai ser uma nossa E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar E arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar E arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito pra afastar a solidão Amor, a defesa do que me falou